O time do Palmeiras já se encontra lá no Paraguai para enfrentar em Assunção a equipe do Serro Portenho pela Libertadores da América. A equipe do técnico Abel Ferreira faz esse importante jogo amanhã, visando aí, portanto, mais uma vitória e, claro, a liderança isolada do Grupo C. O Palmeiras lidera junto com o Bolívar. Bolívar é o primeiro, o Palmeiras é o segundo, mas ambos têm seis pontos. A diferença ali é o saldo de gols, de cinco gols para o Bolívar, enquanto o Palmeiras tem apenas um gol como saldo. Mas tudo leva a crer que hoje, aliás, amanhã sai uma vitória, né, diante da equipe do Serro Portenho e depois, no confronto direto com o Bolívar, o Palmeiras deve alcançar mais uma vitória aí e deve ser o líder do seu grupo. De toda forma, é a vitória o que interessa, já que o Palmeiras, infelizmente, no final de semana para o torcedor palmeirense, acabou empatando em 0x0 com o Santos na Vila Belmiro e, nos últimos jogos, não tem tido aí uns resultados como a torcida gostaria, né, de ter mais vitórias, apesar do time no campeonato brasileiro permanecer invicto e, pela Copa do Brasil, ter conquistado uma grande vitória, praticamente encabeçando aí a classificação junto à equipe do Fortaleza para a próxima fase. Bom, esse é o Verdão e a gente vai ouvir o Kaique Naves, jovem jogador da equipe do Palmeiras, ele que é santista, né, ou seja, nasceu em Santos e está no Palmeiras já desde 2017 na base do time, se eu não me engano, e é um jovem atleta que fala com a gente aqui no JR23 sobre o complemento que ele trouxe aí também à zaga do Palmeiras, ele que é volante, mas também jogou já no time nas categorias de base, não é, sub-17, sub-20, jogando como zagueiro também. Vamos ouvir o Kaique Naves aqui na tela do JR23, falando conosco sobre esse jogo e sobre a atual fase do time. Cara, muito feliz pela oportunidade, é privilegiado pela segunda vez o jogo em Santos, sou natural de Santos e fico muito feliz. E sobre o rendimento, acho que isso é trabalho no dia a dia, é fruto da dedicação, do trabalho do dia a dia para que pudesse chegar e representar. Sobre o elenco, não tem o que falar, e sobre ali os três zagueiros ali é sem palavras, um exemplo disso é o que repercutiu essa semana, que foi a mensagem do Murilo para o Luan, cara, então é sem palavras, é sempre um ajudando o outro, um sempre querendo o melhor e sempre quem estiver melhor vai jogar e isso é fruto do nosso trabalho. Esse é o Kaique Naves, portanto, falando sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela equipe do Palmeiras diante desses três campeonatos que o time tem disputado atualmente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, todo o time muito compenetrado, ali alinhado para poder alcançar os resultados, não é? Bom, a Taça Libertadores América tem o Palmeiras amanhã, portanto, às sete da noite, jogando em Assunção contra o Serro Portenho.